Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Durumon para vocês mais uma vez, e essa roupa aí mete medo, não é o cara que bota fogo na turma, pega esse cara aí, a gente nem colocou, nem entalhou, espada cerimonial, Guerreiro do Dano Crítico Então, nós chegamos na ilha de Lésbos, né, Lésbos tem alguma coisa cultista, ou era aquele que a gente pegou, Teiras, Delos, Atica, Atica, Íntia, Invista em nível de maestria, versando pontos de habilidade e vantagens estatísticas, esses bônus, esses bônus, são adicionados àqueles ganhos com arma e equipamentos. Está aqui, ó, Amém. 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 A gente usa Pinto de Ares, a gente usa Quebra de Defesa, a gente usa Revel de Nix, a gente usa Pinto de Ares, a gente usa Pinto de Ares, Amém. Aqui de avassalamento. Agora a gente vai ganhar. Aí está o bico. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?